Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou Matheus Borges e estou mais uma vez aqui pela Espala Música Mais para nós falarmos de Takamine e hoje um dos Takamines mais desejados e sonhados por violonistas Brasil afora e mundo afora, o Takamine P1JC. Então para a gente conhecer um pouco mais esse cara, vamos falar sobre as madeiras que compõem esse modelo? Vamos lá. O tampo dele é feito em cedro sólido, as laterais e o fundo em sapele, o braço em mogno, braço extremamente confortável, escala e o cavalete em rosewood, tarraxas blindadas. Nós temos aqui a captação, vou pedir para o João mostrar um pouquinho para vocês aqui. A parte do afinador é bem diferente aqui, porque no caso eu acho muito mais preciso que nos outros modelos da Takamine. E esse pré, que é o CT4B3, ele para mim é um dos melhores prés da Takamine. O som é extremamente agradável. Esse violão, ele é completíssimo, porque desde as peças selecionadas até o acabamento, o padrão de construção dele é elevadíssimo, é impressionante. Ele vem acompanhado desse case personalizado da Takamine. É um baita de um violão, impressiona a apresentação dele, né? Quando você pega, já abre aquele case e dá uma sensação, assim, de estar experimentando realmente um produto premium da Takamine. Então, para a gente poder conhecer um pouco mais desse cara, eu vou tocar alguns sons para vocês, variados, explorando coisas mais graves e coisas um pouco mais agudas, para a gente poder perceber as diferentes nuances desse cara. Lembrando também que nesse pré, nós temos três vias de equalização, tá bom? Grave, médio e agudo. Eu estou deixando tudo flat, o violão está sendo plugado diretamente na minha interface, tá? Vamos lá então, vamos de som agora. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Legenda Adriana Zanotto 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 Fechou? Legenda Adriana Zanotto